o salve galera beleza trazendo um videozinho com áudio é não é open tomei sumido do outro aí mas aos pouquinhos a gente vai tá trazendo uma coisa em outra é tô voltando a trazer um conteúdo do freehand que é um jogo que tá lá atrás eu animei pra caramba jogar 3x3 moba e tipo assim o jogo foi raipado pra caramba mas o pessoal depois desanimou porque as atualizações não foi legal e foram o equilíbrio do dos heróis não foi legal o pessoal foi desanimando o pessoal que puxava a comunidade aí foi desanimando de jogar também porque foi ficando meio chato a gente colocou acho que uns pelo menos uns 10 br aí forte para brigar pelo top global aí mas foi vendo que o jogo parece que tava atualizando mais bote sabe não deu para animar sabe dava dava para ver que era mais bote do que play por mais que no global tinha muito play ele estava jogando direto ali dos br a gente tinha um filtro ali que era menos jogador sabe é um jogo cai por no começo porque tinha uma pegada bem diferente do 3x3 mas agora eles começaram a atualizar a temporada então para quem tá tá chegando o jogo agora desanimava demais você pega um cara que jogou há dois anos atrás ali ele tinha muito mais troféu que você então até se pegar aquilo ali tudo demorava demais e tava muito difícil de pegar herói agora tá um pouquinho mais fácil a gente até achou que a empresa ia largar do game e agora tá diferente o nosso nosso rank tá diferente agora no global tô 128 se eu não me engano tava 120 eu caí um pouquinho mas eu tô achando que teve um filtro agora que o pessoal pegou mais de com quem tá jogando sabe parou que negócio ali de de só acumular ponta o cara começa a jogar joga para mas continua com a pontuação que ele tava antes então 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 o cara desanima entendeu global mesmo eu tô 8 aqui eu era top 6 e eu era top 6 com uma diferença acho que de 6 ou 7k de troféu e hoje a mesma diferença que eu tenho para esse fel ragnarok tá com 15 hoje o top 3 é o fdds o colete e o fel no name que joga de vez em quando é espetones ali que já foi top também é os cara que joga de vez em quando que não largou o jogo sabe o miguel que era um dos top também sumiu porque ele não tá jogando mais então acho que foi muito legal do do jogo falar vão filtrar quem tá jogando e começar a fazer o jogo por temporada não sei se vai continuar assim mas dá um ano pra quem tá tá chegando agora e poder tá jogando então eu volto pra do top 6 br para o top 8 mas ao mesmo tempo eu sei que agora fica mais fácil de eu chegar ali no top 3 então é pra quem tá querendo conhecer o jogo ou começou o jogo animou depois largou mão porque assim as atualizações foram meio ruim deu bom tipo desanimou agora pode ser que anime então é eu acho uma boa e quem quiser voltar aí a gente voltar a comunidade do do freehand a gente tinha uma galerinha ali que jogava ali era pouquinha gente que a gente arrastava ali mas é essa atualização foi a que eu mais gostei porque não adianta você ir lá e criar um tanto de herói novo ali e você não colocar uma temporada um filtrozinho assim pô o cara tá o cara jogou a primeira segunda temporada pontuou bem o jogo não evoluiu tanto assim o cara largou mão parou e o cara vai começar ele vai chegar desanimado ele tá animado mas tem muito muita coisa ali para ele conseguir chegar no no sangue aí eu vou jogar uma partidinha aqui só para não ficar em branco e no momento eu tô com a eu peguei a fox é pouco tempo é uma herói muito forte mas é depende do estilo de jogo é o thread era o meu preferido madame também uma das mais fortes que eu tenho aqui o boomer é muito bom o tanque chuchu nia é muito bom também o alfa é um guerreiro muito top o suny foi acho que foi o primeiro que eu comecei a pegar a rank é bem suporte mas é forte também o rei zen perk aqui é bem parecido com o boomer é mais a distância sabe ele ele consegue jogar safe e batendo de longe a hyra eu joguei pouco ela mas é uma arqueira muito boa a katina eu acho que até melhor que ela o paladés é um um tanque guerreiro muito bom express era para ser um assassino muito bom mas conversei com o pessoal que jogava com ele ali não é tão bom não e a nimp que eu nunca soube jogar bem sabe mas é deixa eu ver se eu consigo pegar esse enj aqui é muito bom esse balista aqui é muito bom voltazar quando saiu ele ele é fodão 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 mas tipo hoje é muito papel sabe ele tem o lance de atacar distância assim fora do mapa é muito legal mas não quando chega quando cola nele e não vira nada então vou jogar um joguinho aqui deixa eu ver que eu vou jogar vou jogar um battle royale pra mim é o mais legal que tem eu vou até passar pra vocês como funciona esse ghostly hell aqui é batalha por gemas então você tem que pegar 10 gemas lá o teu time é 3 contra 3 e você tem que segurar essas gemas se alguém for lá e matar você você dropar as 10 gemas ele pegar e acabar o tempo você perdeu o clash ele é muito mais parecido com o moba você tem que destruir a torre final lá então aí você tem que fazer uma jogada mas é um x1 então você tem que mais carregar as waves e tudo ali então é muito melhor pra herói controle é batal royale solo é aleatório no caso são 10 players ali daí no caso você tem que jogar é como se fosse um um free fire da vida ali ou você joga atacando ali ou você joga safe espera que o mundo morrer e vai lá e e mata o último ali e você que vai pontuar por mais que você ficou escondido ali mas no final se matou ficou ficou entre os três últimos ali você vai pontuar aí tem o tem hunted que é se eu não me engano é time de dois aí você tem que só ir caçar no mapa lá e derrotando as outras duplas e o do hench hunt que é uma batalha de dois contra dois são cinco times e o a dupla ali que mais matar ganha tá ligado mas tem outros modos de ser aleatório então é depende de qual está fazendo no caso aqui cada um deles dropa essa moedinha verde aqui ó que ela vai dar esse baú aqui ó esse baú ele dá muito mais drop que o outro aqui ó aqui aí que é aqui tem a shopping e tem algumas missões por por ruby aí tem esse aqui de graça mesmo eu vou pegar mas nem vou para ele você gasta muito dinheiro pano esses esses heróis então é bom você decidir para quem que você vai usar aí tem os guerreiros que eu tenho eu tenho essa habilidade dela para upar aqui mas não vou upar agora aí eu vou pegar vou pegar battle royale solo o herói que eu mais gosto de jogar tem dois que eu gosto bastante de jogar que é o boom e o boomer e o rinzenperck vou pegar vou pegar o boomer mas aí é no caso a ideia de resgatar esse jogo aí ó porque tipo assim até o pessoal do op aí que me perdoa aí que tô postando um jogo antigo aí pra antigo não né porque o boomer é mais antigo que esse aqui mas tipo assim trazendo um vídeo de um jogo mais fazia tempo que eu não posso mas é eu vou colocar um link aqui no na descrição quem quiser jogar o eu vou deixar um link ali eu vou criar um grupo para quem quiser jogar porque a gente tinha um grupo em telegram de quem queria jogar essa paladina é muito boa velho muita pelona mas aí no caso eu vou vou colocar pelo menos o link do de algum modo pessoal que ainda joga comunicar com a gente porque hoje antigamente era só telegram e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera ficando entre os três aí tá mais safe sabe aí você pode jogar bem mais gente ainda é e aí e aí e aí e aí eu vou ver nessa aí mas tipo assim se você quiser jogar safe também é de boa vai lá fica na moitinha né espere os caras se matar lá e ganha o jogo entendeu mas é isso aí é quem jogou o jogo quiser voltar a jogar joga vou deixar algum link na descrição do nos comentários lá é para ver se a gente consegue fazer o jogo voltar um pouquinho sabe tem uma eu até quero entrar em contato com os caras antigão que que tá voltando a jogar mas tipo esse jogo é um jogo casual galera é um jogo assim que você tá na fila de um banco assim você vai lá e joga partido de um minuto no máximo dois minutos bom então é uma boa opção para quem quer jogar e eu falei é um jogo casual vou ficar ainda focado no outro mas quem quiser brincar nesse joguinho aí seja bem-vindo aí que é um jogo bem divertido beleza abraço quem puder deixa um like